A esposa de Jeroboão se disfarça e consulta a Ías, o profeta em Siló, a respeito de seu filho doente. No entanto, Deus revela a Ías quem ela é, e Ele declara que Jeroboão e toda sua família serão destruídos por causa da idolatria e que seu filho morrerá assim que ela voltar para casa. O Judá, governado pelo rei Jeroboão, também peca, montando os postes de Azerá e praticando a prostituição do santuário. O capítulo também nos mostra que o Egito ataca Jerusalém e retira tesouros do templo. Eu gostaria de enfatizar uma palavra, exemplo. A Ías, profeta de Deus, levou palavras duras ao rei Jeroboão, no verso 6, repreendendo-o por seus pecados e pelos pecados que, como líder, induzira a nação a cometer. Verso 16 Amigos e amigas, somos responsáveis não apenas por nossos atos, mas também pela influência que exercemos sobre os que estão ao nosso redor. Em nossos acertos, iluminamos os passos de outros. Em nossas falhas, criamos trevas na caminhada dos que nos observam. Por isso, hoje temos a oportunidade de modelar positivamente a vida de quem nos observa. Prefiramos a graça, o poder e o impacto transformacional do bom exemplo. Que você receba o cuidado, a proteção, as bênçãos de Deus.